Jean-Paul Gaultier apresentou o seu último desfile de pré-aporte em Paris. Como é habitual, o estilista francês brindou o público com um espetáculo recheado de humor. A coleção define-se como um resumo do trabalho dos últimos 38 anos. O desfile contou com modelos profissionais e amadores de todas as idades, tamanhos e feitios. Jean-Paul Gaultier deixa o pré-aporte, mas vai continuar ativo em matéria de alta costura. São 38 anos de pré-aporte. Penso que temos muita roupa, demasiada roupa. Talvez não haja gente suficiente para vesti-la. É preciso deixar lugar aos jovens. Para a britânica Vivienne Westwood, a reforma é uma ideia distante. A estilista de 73 anos marcou presença na Semana da Moda de Paris com uma coleção inspirada no período barroco. A estilista de 74 anos marcou presença na Semana da Moda de Paris com uma coleção inspirada no período barroco. Obrigado.